Meu amor, depois que você foi embora Eu fiquei numa deprê danada Chorei demais, querendo um beijo Sem o dengo, sem carinho, só na madrugada Eu sei que nunca fui pra você Aquele amor que você tanto sonhava Escuta o que eu vou te dizer Enquanto me negava como eu te amava Você não merece, mesmo assim eu te amo Você não merece, mesmo assim eu te quero Você não merece, mesmo assim eu sou maluco Mas me morro por você Você não merece, mesmo assim eu te amo Você não merece, mesmo assim eu te quero Você não merece, mesmo assim eu sou maluco Mas me morro por você Meu amor, depois que você foi embora Eu fiquei numa deprê danada Chorei demais, querendo um beijo Sem o dengo, sem carinho, só na madrugada Eu sei que nunca fui pra você Aquele amor que você tanto sonhava Escuta o que eu vou te dizer Enquanto me negava como eu te amava Você não merece, mesmo assim eu te amo Você não merece, mesmo assim eu te quero Você não merece, mesmo assim eu sou maluco Mas me morro por você Você não merece, mesmo assim eu te amo Você não merece, mesmo assim eu te quero Você não merece, mesmo assim eu sou maluco Mas me morro por você Mas me morro por você Mato e morro por você